Dando continuidade às variáveis que são extremamente importantes para a utilização do Fon Roller, nós temos dois pontos aqui que não podem passar despercebidos. Primeiro ponto, a densidade do implemento. Nas figuras à direita de vocês, você consegue observar o stick, o Fon Roller, uma bola, que no caso aqui seria uma bolinha de lacrosse, aqui o indivíduo utilizando uma bola de medicina e bol, não fique restrito à utilização apenas desses implementos. Diversos outros podem ser utilizados, anilhas, kettlebell, barra, bola de tênis, entre outros. O que interessa no momento é você saber o porquê de utilizar diferentes materiais. Um dos pontos que vai justificar essa escolha é a densidade do material. Quanto mais denso for o material, mais, vamos dizer, agressivo ele vai ser em relação ao sistema facial. Então você tem que saber como você quer trabalhar. Se você estiver com um atleta, com um indivíduo que tem baixa tolerância à dor, pode ser que o material mais denso seja muito agressivo e ele se sinta desconfortável ao fazer a autoliberação. Então a ideia é você fazer uma progressão de utilização do material de acordo com a densidade. Como assim, Haroldo? Na prática, você começa a utilizar implementos com densidades menores e ao longo do tempo você vai implementando a utilização de materiais com densidades maiores, caso seja necessário. Um outro ponto é a pressão que vai ser exercida. A gente sabe que quanto menor for a área, maior será a pressão. Assim como se eu reduzir a força implementada pelo indivíduo sobre o material, eu também estou reduzindo a pressão exercida no sistema facial. Então, gente, são duas variáveis que vale a pena você manipular para o bem-estar do indivíduo e também para a melhora do objetivo final, que pode ser melhora da recuperação ou melhora da amplitude de movimento. Nessa perspectiva, vamos dar um exemplo prático. Se você pegar uma bola de medicine ball que tem uma área relativamente grande comparada a uma bolinha de gude, por exemplo, provavelmente a bola de medicine ball vai ter uma menor pressão se for o mesmo indivíduo utilizando o mesmo peso corporal sobre esses dois implementos. Se a gente for fazer uma comparação na densidade, se o indivíduo estiver sob uma bola de tênis que tem uma densidade relativamente menor comparada a uma bola de sinuca, por exemplo. A bola de sinuca tem uma densidade muito maior que a bola de tênis. Então, obviamente que o desconforto do indivíduo será maior na bola de sinuca. Você tem que avaliar até que ponto esse desconforto vai ser benéfico ou maléfico. Isso é algo que você vai avaliar durante a sua prática. Também vai variar de indivíduo para indivíduo. A sensibilidade dele, a percepção de dor, a quantidade de rigidez que ele tem naquele tecido. Será que aquele tecido está tão rígido que os nossos septores estão muito sensíveis e qualquer mudança de pressão, aumento de pressão, aumento de densidade vai aumentar a percepção de dor desse indivíduo? O que alguns estudiosos sugerem é que quando você é muito agressivo nesse sistema miofascial a tendência é que esse tecido fique cada vez mais retezado, mais rígido como um mecanismo de proteção. E na verdade o que a gente quer com essa técnica, com esse método, é o contrário. Eu quero que esse tecido fique mais fluido, mais maleável, com mais extensibilidade para o indivíduo ganhar arco de movimento e melhorar a capacidade motora dele. Aqui é mais um slide que nós vamos fazer um bate-papo prático com alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil a assimilação e a gente trocar um pouco mais de ideia sobre esse tema. Obrigado. 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 Obrigado.